Oi, oi, amor! E tudo bem contigo? Eu realmente espero que esteja tudo ótimo. E aqui é a nossa perguntinha. Tu acordou pra arrasar hoje? Hoje eu trago pra você esse barradinho, ó. Eu vou ensinar só o barradinho, não vou tá costurando no pano, tá? Então, tu vai fazer o barrado no tamanho que tu vai precisar. Ficou maravilhoso, ó. Neste pano. Lembrando que eu compro os meus panos na RDCA e eu compro Santa Margarida e ele, a medida dele é 50 por 75. É um pano bem grandão. Lindo, Maravigold. E lá na RDCA tem meu cupom desconto, então se tu quiser estar adquirindo também pra fazer o teu artesanato, eu tenho cupom desconto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, esse bordado aqui eu já tenho a videoaula no canal, tá? Então, bora lá pro passo a passo desse maravilhoso barrado. Oi, oi, amore! Então, vamos lá pro passo a passo? Nós vamos estar utilizando... Eu vou estar utilizando o fio Anne na cor branca, até que ser 295. E para o meu ponto, eu vou usar uma agulha 1,25. Mas a recomendada pra Atex 295 é a agulha 1,75. E vou estar utilizando também uma tesourinha pra estar cortando. Caso tu também goste, pode usar agulha de tapeceiro pra fazer o acabamento e uma colinha também. Então, nós vamos iniciar... Eu vou fazer 15 correntinhas. Ó. E vou girar a minha agulha e vou fazer meu nozinho inicial. Faz o teu nozinho como tu tá acostumado. Eu faço assim. Agora, eu vou fazer 15 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Tô aqui na 15. Vou fazer uma, duas, três correntes. Vou laçar o meu fio. E vou vir na próxima e vou fazer um ponto alto. Então, aqui ficou um ponto alto, mais um, dois. Na próxima, outro ponto alto. Nosso terceiro. Laço o meu fio. Mais um ponto alto. Então, nós fizemos com as correntinhas quatro pontos altos. Ok? Agora, nós vamos fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e sete. Vou vir aqui nas minhas correntinhas e vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E na oitava, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Vou fazer aqui quatro pontos altos. Um ponto alto para as últimas quatro correntinhas que sobraram. Então, nós fizemos quatro pontos altos, sete correntinhas. Pulamos sete e fizemos mais quatro pontos altos. Agora, eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Viro o trabalho do avesso. E aqui, eu vou fazer novamente um ponto alto para cada ponto alto. Então, serão quatro pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. E vou contar aqui. Um, dois, três. E no quarta correntinha, eu vou colocar um ponto alto baixíssimo aqui dentro. Pode ser baixo ou baixíssimo, como tu quiser. Eu vou botar baixíssimo. Faço três correntinhas. Vou laçar o meu fio e agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. Um, dois, três. Um, dois, três. E quatro. Vou subir novamente as três correntinhas e virar o trabalho agora novamente. Vou laçar o meu fio e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreirinha anterior. Então, vai totalizar de novo quatro pontos altos. Então, nós vamos repetir sempre esses quatro pontos altos. Que vai ser na nossa... Onde nós vamos aplicar no pano. Ou costurando, ou fazendo caseado depois... Colocar com o crochê, né? Aí, tu vai decidir como é que tu vai botar no teu pano. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou laçar o meu fio e aqui nesse primeiro ponto alto eu vou colocar um ponto alto. Após fazer o ponto alto, eu vou fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou vir aqui em cima do meu ponto alto. Nas correntinhas aqui, ó. E vou fazer um ponto... Baixíssimo. Viro o meu trabalho do direito. Vou subir uma, duas, três. Vou laçar o meu fio. E aqui dentro eu vou botar dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Agora, em cima desse último ponto alto, desse ponto alto que tá aqui, ó. Aqui nós vamos colocar um ponto alto em cima dele. Finalizando assim... Esse nosso motivo. Então, aqui, ó, eu vou contar. Eu fiz as correntinhas equivalente ao ponto alto. E eu conto como ponto. Então, vai ser um... Aqui eu coloquei dez, tem um aqui e um ali. Então, deu o total de doze, tá? Então, se tu for contar, tem que ter doze. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Após, eu faço as três correntinhas. Que agora nós vamos vir aqui e fazer nosso ponto baixo ou baixíssimo. E conto um, dois, três, e no quarta correntinha faço o meu ponto. Baixo ou baixíssimo, tu que escolhe, eu fiz baixíssimo. Faço três correntinhas. E vou repetir aqui os nossos quatro pontos altos. Aqui é uma repetição. Esses quatro pontos altos não vai mudar nunca. Vai ser sempre esses quatro pontos altos. Um, dois, três, e o último, quatro. Eu subo as correntinhas equivalente ao meu ponto alto, viro o trabalho. Vou repetir esses quatro pontos altos. E quatro. Depois dos quatro pontos altos que sempre vai ser repetido, aqui também é uma repetição. E uma vez vai ser sete correntinhas. Aqui é sete, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. E na próxima é essas argolinhas aqui. Aqui, agora, eu vou fazer quatro pontos altos. Um ponto alto pra cada um deles aqui no começo, ó. Um, dois, três, quatro. Então, esses quatro aqui, eu vou repetir quatro pontos altos. Um. Sem nenhum espacinho, nem correntinha. Dois. Três. E quatro. Feito esses quatro pontos altos, agora sim, nós vamos mudar. Agora, eu faço uma correntinha, laço o meu fio, e venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, no próximo, um ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui, oito pontos altos separados por uma correntinha. Três. Quatro. Uma correntinha. Cinco. Uma correntinha. Seis. Uma correntinha. Sete. Uma correntinha e nosso oitavo ponto alto, que é aqui no último ponto. Onde a gente fez as correntinhas pra levantar, aqui vai um ponto alto. Ficando assim. Vamos virar o trabalho. Agora, aqui, ó. Eu vou levantar. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou laçar o meu fio duas vezes. Vou entrar no mesmo ponto e vou fazer esse ponto alto duplo. Tiro dois, tiro dois e tiro dois. Ficando assim. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Eu vou laçar o meu fio e aqui dentro eu vou colocar dez pontos altos nessa alcinha de cá. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. E dez. Tudo dentro da alcinha. Então, dentro da alcinha, nós colocamos dez pontos altos. Vou contar aqui, ó. Eu vou pular esse do ponto do meio. E vou vir no segundo. Ó. Tem um ponto alto aqui. Depois desse ponto alto que a gente trabalhou, tem esse ponto do lado. Tu vai no próximo. E aqui, tu faz um ponto baixo. Ou baixíssimo. Tu escolhe. Agora, eu vou subir de novo. Uma, duas, três, quatro correntes. Laço duas vezes o fio na agulha. Vou voltar no mesmo ponto alto e vou fazer um ponto alto duplo, ó. Pra fazer de novo o mesmo que a gente fez aqui. Agora, tem dois, né? No mesmo ponto. Agora, eu subo três correntes. Uma, duas e três correntinhas. Laço o meu fio e vamos colocar aqui dentro dez pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos altos. Feito os dez pontos altos, vou pular aqui, ó. Aqui foi onde eu trabalhei. O ponto alto que eu trabalhei. Eu vou pular esse e vou vir nesse aqui, ó. E aqui em cima dele eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer de novo. Subo uma, duas, três, quatro. Laço duas vezes o fio na agulha. Vou entrar no mesmo ponto e faço um ponto alto duplo. As três correntinhas e repetir os dez pontos altos aqui dentro. Vou fazer os meus e já volto. Fiz os dez pontos altos. De novo aqui, ó. Vou pular o próximo ponto e vou vir no outro, ó. Faço um ponto baixo nele. E vou subir novamente as minhas correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Laço duas vezes e vou fazer novamente ponto alto duplo. Subo as três correntinhas e novamente os dez pontos altos dentro dessa alcinha que ficou aqui. Vou fazer os meus e já volto. Já fiz dois. Finalizamos. Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou pular esse, como sempre, e vou vir nesse aqui, ó. Nesse onde tem quatro pontos altos. Vou vir em cima dele e faço um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, eu vou subir três correntes. Mais duas de espaço. Vou laçar o meu fio. Vou pular esses dois pontos e vou vir aqui, ó. No ponto alto seguinte ali, o último, né? E faço um ponto alto. Então, aqui nós formamos, vamos formar um quadradinho, tá? Agora, aqui, ó. É a hora de fazer os três. Duas, as três correntinhas. Contar um, dois, três e na quarta. Fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Aí, agora, repetir os quatro pontos altos, que é o que a gente tá repetindo sempre. Um, dois, três e quatro pontos altos. Ficando assim, ó. Agora, eu vou fazer de novo os quatro pontos altos. Subo três correntinhas. Vamos virar o trabalho. Fazer os quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Com as correntinhas. Aqui, são sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó. Em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Vou laçar o meu fio. Na próxima correntinha, eu faço também o nosso ponto alto. Dois. Na próxima correntinha também. Três. E na próxima também. Quatro pontos altos. Feito nossos quatro pontos altos aqui. Nós vamos repetir aqui, ó. A gente tá repetindo essa parte aqui, ó. Então, nós fizemos quatro pontos altos. Vou fazer de novo quatro pontos altos. Então, eu levanto as três correntinhas. Viro o trabalho. E vou repetir esses quatro pontos altos. Nosso primeiro, segundo, o terceiro. E as correntinhas que nós levantamos, deu quatro pontos altos. Agora, as três correntes. Porque nós vamos vir aqui e fechar aqui. Vou vir na quarta. Faço ponto baixo ou baixíssimo. Tu escolhe. Agora, uma, duas, três correntes. Laço o fio e vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto aqui, que é a repetição. Aqui não muda. Fiz os quatro aqui. Vou fazer de novo. Uma, duas, três correntes. Vamos virar. E aqui vai ser quatro de novo. Então, as três correntinhas, mais três pontos altos. Uma, dois. E o terceiro ponto alto. Agora, são sete correntes, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Aqui vai ser o ponto alto. Porque agora, a gente vai fazer a alcinha pra fazer nossos pontos. Então, ó. Fiz dois aqui, ó. Dois bloquinhos de quatro pontos altos. Aqui nós fizemos de novo. Agora, a gente vai começar a repetir esse padrão aqui. Então, aqui, ó. Fiz dois, dois. Agora, é um ponto alto e as seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou vir aqui em cima do nosso último ponto. Faço um ponto baixo, ou baixíssimo. Subo três correntes. Uma, duas, três. Vou virar o trabalho. E aqui dentro dessa alcinha de seis correntinhas, colocamos dez pontos altos. Lembrando que no último ponto alto, vai ter ponto alto em cima dele também. Então, vai ficar no total de doze pontos altos, contando com a correntinha. E o nosso último ponto aqui, ó. Em cima do ponto alto. Então, eu vou preencher aqui com dez. Aqui tem dois, quatro, seis, sete, oito, nove, e dez pontos altos aqui dentro. Aí, em cima do ponto alto, eu coloco um ponto alto. Então, nós ficamos no total, então, contando com as correntinhas desse último ponto alto. Nós temos que ficar com doze. Confere aí também. Dois, quatro, seis, oito, nove, dez, onze, doze. Ficando com doze, nós vamos fazer três correntes. Uma, duas, três. Um, dois, três, e na quarta, faço meu ponto baixo, ou baixíssimo. Faço três correntes, laço o fio, e vamos repetir novamente os nossos quatro pontos altos. Um, dois, três, e o nosso quarto ponto. Feito isso, vamos repetir de novo. Três correntes, quatro pontos altos. Três pontos altos, né? Vai dar o total de quatro correntinhas. Agora, eu faço cinco, seis, uma, duas, sete. Três, quatro, cinco, seis, sete. Laço o fio, e agora nós vamos repetir quatro pontos altos. Um ponto alto no primeiro ponto alto. Laço o meu fio, o segundo ponto alto no segundo. O terceiro, e o quarto ponto alto. Agora, a gente vai fazer aquela repetição de uma correntinha e um ponto alto, totalizando no final oito. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, outro ponto alto. Uma correntinha, no próximo, outro ponto alto. Então, eu vou seguir assim até lá no finalzinho. Vou ficar no total de oito pontos altos separados por uma correntinha. Então, o nosso trabalho tá ficando assim, ó. Agora, eu fiz o último ponto. Nós vamos subir. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E vamos fazer um ponto. Antes de fazer o ponto alto duplo. Eu fiz as quatro correntinhas. Eu vim aqui, ó. Na última correntinha. Aqui tem três correntinhas. Tu vai contar de baixo pra cima. E na última correntinha, tu vai fazer um ponto baixíssimo. Vira o teu trabalho. E vou fazer aqui... Na última correntinha, um ponto baixo. Vou laçar duas vezes o fio na agulha e vou fazer um ponto alto duplo aqui. Pra gente repetir o que a gente tá fazendo aqui, ó. Subo as três correntes. E vamos colocar aqui dentro dez pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez pontos altos. Agora, vou... Aqui eu fiz, né? Nesse ponto alto, eu vou pular esse do meio e vou vir no próximo. E faço um ponto baixo. E agora nós vamos repetir o que a gente fez aqui, ó. Subo as quatro correntes. Laço duas vezes no mesmo ponto alto. Nós repetimos nosso ponto alto. Subo as três correntes de novo. Uma, duas, três. E vamos estar fazendo dez pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, opa, seis, sete, oito, nove, e dez. Feito os dez, vou pular um ponto alto e vou no próximo e faço um ponto baixo. Então, pra quem já é experiente no crochê, já entendeu a lógica de como vai ser feito esse barradinho. E aí, eu vou estar aplicando ele no meu pano. E como que eu vou fazer? Eu posso fazer caseado aqui. E depois estar emendando no crochê mesmo, com crochê, como a gente sempre faz. Ou, se não, eu vou costurar aqui, ó. Tu vai pegar e vai costurar no teu pano o nosso barradinho. Vai ficar um amor, ó. Eu vou estar costurando, tá? Porque aqui em cima eu vou fazer ainda um detalhezinho. E eu vou estar costurando. Então, eu vou fazer assim até chegar no tamanho do meu pano. Então, aqui não tem contagem de caseado. A gente pode contar aqui como caseado, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mas, no final, né? Tu vai ver quantos caseados vai dar. Se tu for fazer não caseado pregando, tá? Eu vou fazer aqui contigo. Vou fazer mais dois. Vou repetir o que a gente fez aqui, ó. E já volto, tá? Fiz novamente mais um, ó. E voltei aqui pra te mostrar de novo. Aqui tem os quatro pontos altos agora. Eu vou fechar em cima desse ponto alto. Ficando assim. Após isso, nós vamos fazer os pontos, ó. Esse quadradinho que tem aqui, ó. Então, eu subo uma, duas, três correntes. Duas de separação. Laço o fio. E em cima do último ponto alto, eu coloco um ponto alto. Faço uma, duas, três. Conto um, dois, três. E no quarto... Na quarta correntinha, eu coloco ponto baixo ou baixíssimo. Um, dois, três. Laço o meu fio e faço um ponto alto. Que é a nossa beiradinha que sempre se repete. Essa aqui que vai ficar no pano. Três e quatro pontos. Então, agora, vamos repetir novamente tudo de novo. Então, pra quem não entender, eu volto o vídeo. Porque agora eu fiz esse quadradinho aqui, ó. Agora vai ser essa e essa carreira. Vamos seguir fazendo novamente. Qualquer dúvida, volta o vídeo. Porque é uma repetição agora. Aqui tem um, ó. Até o vazadinho, o quadradinho aqui. Então, são duas carreiras de quatro pontos altos. Depois, a alcinha. Depois, os doze pontos altos. Depois, os oito pontos altos separados por uma correntinha. Mais quatro pontos altos. Depois, vem... Essa parte aqui. E já fizemos o quadradinho vazado. Aí, eu iniciei a próxima. Faço os quatro pontos. E assim, a gente vai seguindo até chegar à altura do teu pano. O comprimento dele, né? Eu vou fazer os meus aqui. Já volto contigo. Quando eu finalizar. Pra te mostrar como é que ficou. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe um comentário pra mim. Que ajuda muito a gente. Compartilha. Um, dois, três correntinhas. Vou virar e vou repetir os quatro pontos altos. Não esquece de curtir, compartilhar. Deixar um comentário. No link da descrição desse vídeo, eu deixo... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Todas as minhas redes sociais. Também vai... Tem também a loja onde eu compro o meu tecido. A minha sacaria pra fazer o meu trabalho. E lá também tem um cupom desconto que tu pode estar utilizando. Então, tu vai clicar no link, fazer a tua compra e usar o meu cupom. E assim, tu vai ter um desconto. Bem legal na tua compra. Depois de fazer... Esse ponto alto ali. Eu fiz sete correntinhas, ponto alto. Nós vamos fazer o quê? Dois pontos altos. Um ponto alto pra cada correntinha. E agora, mais um ponto alto pra fazer os quatro pontos altos. E agora, a gente vai começar aqui, ó. Eu fiz o primeiro... Do nosso motivo. Agora, eu vou fazer mais um... Mais um quadradinho de quatro pontos altos. Três e quatro. Vou fazer três correntinhas. E vou contar. Um, dois, três e na quarta... Nós vamos fazer um ponto baixo ou baixíssimo. Uma, duas, três. Laço o fio. E repetir os quatro pontos altos, que esse aqui não muda. Carreira de ida e volta sempre vai ter esse quatro pontos altos, que é a nossa... Agora, nós vamos fazer essa carreirinha aqui. É uma repetição, viu? Então, eu vou finalizar o meu aqui. Eu só queria mostrar pra ti como é que era. Tenho certeza que tu vai conseguir fazer. Faz os teus aí, que eu faço o meu aqui. E eu já volto contigo, mostrando como é que ficou. Finalizei no tamanho que eu queria. Como eu falei pra você. Tu vai fazer do tamanho do que tu vai necessitar, né? Então, eu fiz o meu e ficou assim, ó. Agora, é só aplicar no meu pano. Eu vou... Eu finalizei. Eu peguei aqui uma amostrinha, ó. Então, eu finalizei o meu. Aqui foi a última carreira, faz de conta, né? E aqui na parte de cima eu fiz umas alcinhas. Pra tá a gente colocando no caseado, se quiser, ó. Fiz uma, duas, três correntinhas. Finalizei aqui, ó. Faz três correntinhas e agora vem aqui entre um ponto alto e outro aqui e faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas entre um ponto alto e outro aqui, ó. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui também outro ponto baixo. Pra ti não prender nesses pontos altos e sim nessas alcinhas aqui. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo no próximo. Uma, duas, três correntinhas. Entre um ponto alto e outro, ó. Eu boto um ponto baixo. E vou fazendo essas alcinhas. Aí, após finalizar, eu fui... E fiz o picô aqui na lateral. Mas pode fazer picô ou não. Então, essa lateral aqui eu fiz diferente, por isso que eu não queria mostrar, ó. Mas, digamos que eu parei com a alcinha aqui, onde tá essa elevada aqui, ó. E aqui eu começo a fazer meu picô. Aí, eu termino aqui e aqui eu começo. Faço uma, duas, três correntes. Vou fazer quatro no primeiro. Entro dentro do meu ponto aqui e faço um ponto baixo. E vim aqui, ó. Eu contei, vim no terceiro. Depois desse, fiz um ponto baixo. Aí, fiz uma, duas, três correntinhas. Tu pega nas alcinhas ali, falando teu picô. Faz um ponto baixo. E aqui eu contei. Fiz um, dois, um terceiro. Fiz um ponto baixo. E assim eu segui. Fazendo meu picô até o finalzinho ali. Um, dois, no terceiro aqui, ó. Ponto baixo. Um, dois, três. E aqui tu pode ou pular todos ou fazer intermediário. Pula um e faz nesse. Depois pula um e faz naquele lá. Pra não ficar tão repuxado. Finaliza com ponto baixíssimo. Fica repuxado, viu? Aí a gente finaliza com ponto baixíssimo e arremata o fio. O meu ficou assim. Picou desse lado. Picou do outro lado. E acabei, como eu finalizei aqui, nas folhinhas, né? E agora, eu vou aplicar no meu pano. E agora, nós colocamos... Pra te ver, eu vou mostrar como é que ficou. Eu vou pôr aqui, ó. E aqui em cima eu vou fazer, acho que um picô ainda. Então, eu vou pegar e vou costurar no meu pano, assim. Caso tu queira fazer de outra forma... Aí, é contigo. Tem vários vídeos aí mostrando como aplicar no pano. O intuito hoje era fazer, não um pano de prato, mas sim, só o barradinho. Então, eu espero que vocês gostem. Deus abençoe. Qualquer dúvida é só chamar. Um beijão e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau! 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 Tchau!